Abertura O que será difícil de se engolir. Mas ele venceu, não venceu? É, venceu. E um dia desses montes, quem vai vencer é você. O que será difícil de se engolir. Entre. A senhora Abrams ligou. O Daily Express está ligando de Paris. O senhor Harold, ele venceu. Ela pediu para lhe dizer que ele venceu. Muito obrigada, Pio. Ele venceu, senhor. Obrigado, Matheus. Abrams triunfa. A atleta do colégio Caius vence como amador nos jogos. Obrigado. Obrigado.